Oiê, meus amores, tudo certinho com vocês? Eu espero que sim, o vídeo de hoje é pra poder responder uma pergunta que algumas pessoas têm dúvida, né? Qual treino que é melhor, o misto ou o separado? Isso eu tô falando de jiu-jitsu, pra quem tá chegando agora e não tá entendendo nada do que eu tô falando. Bom, meus amores, então, vou dar minha opinião. Minha opinião não é a verdade absoluta, entendeu? Então, eu vou falar da minha experiência e do que eu acho, mas vocês têm o direito de achar o que vocês acharem, né? E fazerem o que vocês acham que é melhor pra vocês. Eu tive a experiência de treinar só com meninas e fazer treino misto. E eu adianto que eu prefiro o treino misto. Geralmente, o treino misto acaba tendo mais homens do que mulheres e tal, porque muitas mulheres ficam com medo de treinar com os homens. Por medo de assédio, de machismo, de se machucar e tudo mais. E, gente, eu vou contar um segredinho pra vocês. Existe um machismo no meio do jiu-jitsu, no meio da luta e qualquer outra luta sem ser o jiu-jitsu? Até existe, porque existe gente escrota em qualquer lugar. Mas o que eu quero falar com vocês é o seguinte. Meninas, treinar com mulheres é pior. É sério, sério. Eu acho que muita gente vai pensar assim, gente, como eu tô falando isso? Mas é sério. Porque o que acontece? Os homens, eles têm noção que eles são mais fortes que a gente, que tem uma força maior que a gente. Então, eles têm muito mais paciência na hora que vai treinar com mulheres. Principalmente se ele já tiver, assim, um grau mais avançado e tal. Ele, com certeza, vai te dar dicas. O que vai ajudar bastante pra você com o treino. Porque nem sempre o mestre tem como dar atenção pra turma inteira. Principalmente se for uma turma cheia. Então, se você estiver treinando aí com homens e tiver o grau bem mais avançado que você, ele, com certeza, vai te ajudar pra caramba. Eles têm mais paciência em explicar. Eles são menos brutos do que as mulheres, exatamente. Porque eles têm essa questão de saber que eles geralmente são mais altos e têm um peso bem acima do nosso. E têm mais força também. Então, eles tomam mais cuidado pra não machucar a gente. As meninas, eu não sei se eu dei azar. Porque as meninas com quem eu treinei, acho que eu só treinei com uma menina até hoje. É que era mais tranquilo na hora de fazer, na hora de treinar as posições e tal. Porque as outras já caíam matando, sabe? Eu ficava pensando assim, gente, se a pessoa tá pensando o quê? Que a gente tá numa competição ou que a gente tá, tipo, treinando, sabe? Eu olhava assim, é... Entendeu? Tem umas meninas que são muito brutas, que não tão nem aí, entendeu? Não tô falando, ai, nossa, você fez esse vídeo só pra poder puxar a sardinha pros homens e falar mal das meninas que treinam, não, gente. Sendo que, assim, eu acho que as mulheres, pelo fato delas estarem treinando com mulheres, eu acho que elas acabam ganhando uma certa confiança, assim, de que, tipo, elas conseguem chegar chegando e elas chegam mesmo, sabe? E isso é uma coisa que meninas, tome cuidado, tá? Porque vocês podem acabar machucando as outras e tal, sem querer. Eu acho bacana o treino misto porque... Com relação aos homens, eu acho que o treino misto faz os homens passarem a ver a gente não como objeto, sabe? Porque eles estão ali, eles estão vendo alguém que é igual a eles, mas ao mesmo tempo tem uma certa fragilidade, então eles vão tomar cuidado com a gente na hora do treino. Mas eles não vão chegar, tipo, te assediando, eles não vão se aproveitar de você, se você tá com medo, né, de treinar, por achar que, Ai, nossa, eu vou ter que fazer umas posições meio estranhas. Você gosta de aparecer, né, Jacob e Ronaldo? Ai, eu vou ter que fazer algumas posições meio estranhas e aí o cara pode se aproveitar e tal. Gente, não tem isso. Eu já treinei, assim, de fazer aula experimental, de conhecer alguns lugares. Preste atenção, alguns lugares, tá? Eu não fui, tipo, na primeira academia de Jiu-Jitsu e me matriculei. Eu conheci alguns lugares, até realmente me sentia, assim, ok de ver um local que não era tão longe da minha casa e que eu gostei do mestre, que eu gostei da turma. Então eu tô falando isso mesmo por experiência própria. E eu acho que o Jiu-Jitsu, ele ajuda bastante os homens a... a criar esse aspecto, assim, dos homens respeitar mais as mulheres, sabe? Eu acho os meninos, assim, que treinavam, pelo menos os meninos que treinavam comigo, assim, eram amor, sabe? Eles eram muito atenciosos e tudo mais, muito família. E com o tempo, né, você vai perceber que a sua turma, que o seu treino vai ser, assim, uma coisa muito família. Você não precisa ficar, tipo, triste se lamentando se você não conseguir fazer um posicionamento na hora ou se você for pra um rola e, enfim, outra pessoa te finalizar. Porque ali ninguém tá ali pra ser melhor, um melhor que o outro, sabe? A gente vai pro treino com a intenção de ser melhor que nós mesmos do dia anterior. Então a nossa comparação é sempre se a gente tá evoluindo no nosso treino, sabe? Se o nosso corpo tá evoluindo, se a nossa mente tá evoluindo e não se a gente tá melhor que o coleguinha, sabe? Eu não sei com relação às outras lutas, mas eu acho que o jiu-jitsu em si, ele tem muito dessa característica, sabe? De família, de união, de um tá torcendo pelo outro o tempo todo. Porque, como eu disse, não é uma disputa, sabe? É uma evolução de você com você mesmo. Quando você perde, você tá perdendo pra você e não pra outra pessoa, sabe? Quando você perde é porque provavelmente você deixou a sua ansiedade falar mais alto. O seu nervosismo não permitiu com que você tomasse uma atitude e tal. E as meninas, eu acho muito legal treinar com os homens. Porque primeiro que você treinando com uma pessoa mais forte que você vai te estimular a ficar mais forte também. Você vai acabar ganhando uma força a mais ali porque em algumas posições você vai ter que fazer mais força e tal. Eu acho que com o tempo nos treinos você vai acabando ganhando uma agilidade, uma força maior do que se você estivesse treinando só com pessoas com o seu peso ou abaixo do seu peso. E eu acho que tem esse ponto positivo. Fora que também questão de assédio, né? Porque, tipo, se você faz artes marciais com a intenção de autoproteção, autodefesa e tal, se um dia... Não estou falando pra isso acontecer, tá? Abaixo na madeira, um, dois, três. Eu espero que nunca aconteça isso com vocês, mas caso um dia aconteça de você estar em uma situação difícil e tal. O fato de você já treinar com homens, você já tem noção da força e do peso de um homem e tal. Então, se você precisar se defender, eu acho que vai ficar um pouco mais fácil. Porque você já está ali com aquela experiência, você já sabe mais o que fazer. E é isso, meus amores. Então, eu voto, eu voto, eu quero dar a voto que eu prefiro treino misto. Eu, assim que eu voltar a treinar jiu-jitsu, eu pretendo voltar a treinar num local que seja treino misto. Não vou treinar num local que eu treinava antes, porque eu me mudei, eu estou bem longe de onde eu morava e treinava. Mas eu achei muito boa a experiência de ter um treino misto, então eu pretendo continuar com ele. E é isso, meus amores. Paz, amor, monia, gratidão todos os dias. Namastê e osse.